Com o afastamento da presidente Dilma Rousseff, até porque ela violou a Constituição, ela cometeu crime de responsabilidade, ela mentiu para os brasileiros durante o processo eleitoral, perdeu a confiança da maioria esmagadora dos brasileiros, é claro que cabe, do ponto de vista constitucional, a substituição pelo vice-presidente da República, Michel Temer, PMDB. Já atravessamos uma crise na economia, uma crise de princípios e valores, uma crise política, e tudo isso requisita mais ainda empenho de um partido como o PSDB, que tem uma larga história de estabilização da economia, da reconstrução, dos valores morais, das reformas estruturantes. Então a nossa posição é a posição a favor do Brasil, a favor de que a gente atravesse essa fase de transição e possa no futuro, em 2018, voltar a governar esse país com base em princípios, com base em tudo aquilo que a gente já fez no passado, para que se tenha realmente um país avançando, e não o que aconteceu nos últimos anos, sob o governo do PT, onde se instalou uma verdadeira quadrilha, uma situação vexatória, uma situação que envergonhou o Brasil, mas felizmente essa fase está superando.